Olá, queridos e preciosos irmãos da NCC e todos os seguidores do meu amigo apóstolo Tarcísio. Esse cara tão especial, que eu amo demais. Eu quero dizer o quanto eu estou alegre, porque hoje eu estou em Jerusalém. A cidade santa, a cidade do mestre, e hoje é um dia histórico, porque as nossas fronteiras abriram e agora nós vamos poder visitar aqui novamente a Terra Santa depois de dois anos ausente. E eu estou muito feliz, porque em novembro nós vamos realizar essa caravana com o Tarcísio, apóstolo do coração, um cara fantástico, do bem, exemplar demais com a sua família preciosa, Bispo Débora, e são referência para nós. Aposto que tem um ministério poderoso aí no Brasil e eu louvo muito a Deus pela vida dele e pela confiança que ele nos depositou de trazer o seu grupo aqui para essa cidade. Então, se você está inscrito no grupo, parabéns. Eu quero te dizer que Deus vai fazer coisas fantásticas, coisas poderosas. Os céus estão abertos sobre Jerusalém. E nós vamos ter uma experiência única, não só pelo aspecto arqueológico ou geográfico, mas pela intimidade, pela busca de aprender e conhecer mais de Deus. E se você não está inscrito, ou se você conhece alguém que não se inscreveu, manda aí o link para ele. Com certeza, essa pessoa tem que estar aqui nessa caravana com o apóstolo Tarcísio. Vai ser algo demais, vai ser algo poderoso. Ainda temos poucas vagas, viu? Então, que Deus te abençoe. Estamos preparando algo novo aqui para você nessa terra abençoada. Que Deus nos abençoe poderosamente. E aí E aí E aí